Porra meu, você tem que fazer isso porque eu tô mandando, eu sou mais velho, eu tô falando pra você, ó, eu tô falando, tô falando, se você não fizer 4 redações por semana, você não vai passando vestibular, ó, tô falando, eu sou 30 anos mais velho que você, tô falando, você vai se enrolar se você não fizer isso que eu tô mandando. Tô falando pra você, você não me escuta, a melhor técnica pra resolver prova é começar por matemática, matemática é mais fácil, tô falando, tô falando, hein, que mano é o que matemática, cara, é melhor você fazer os testes, passar direto no gabarito e depois você vê o que você faz. Que mano é o que passar no gabarito, cara, se você passar direto no gabarito, é, você não vai poder apagar depois que você errar, é melhor fazer por, é, melhor começar por... Ah, quer saber? Roda o vídeo de Diogo Fukuda, ele sabe o que tá falando, vai nessa, vamos logo. Olá, eu sou o Diogo Fukuda, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você, com certeza, deve ter se deparado em algum momento da sua vida com uma situação, é, como essa mostrada na introdução do vídeo. Infelizmente, a gente tá sujeito a muita injeção de saco, muita pressão de professor, de autoridades, etc, etc, dessa galera mais velha. Então, o recado que eu vou passar pra vocês é muito importante. Claro que você pode aprender com o seu professor, com certeza alguma coisa vai ser de grande utilidade pra você. Mas o que eu quero falar é o seguinte, com todo o respeito do mundo. Existe uma coisa chamada autoridade e credibilidade, que é uma coisa que você conquista quando você tem resultados. Ou seja, não adianta nada, cara, você querer seguir o conselho de alguém que não teve os resultados que você almeja. Por exemplo, você quer prestar medicina? Cara, não é muito melhor você escutar o conselho de alguém que já passou em medicina, do que, de repente, de um professor, de um plantonista, de algum colega, que não faz ideia do que é um vestibular de medicina, nunca passou em medicina na vida? Ou se você quer prestar engenharia no ITA? Não é muito mais confiável você escutar os conselhos de alguém que já passou no ITA? E não de um professor de matemática, com todo o respeito, claro. De novo, falando bem abertamente. Claro que a gente deve respeitar os professores, eles têm um conhecimento importante pra passar pra gente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é uma questão de prioridades. Por exemplo, eu sou um cara da área médica. Se eu pegar os meus conhecimentos de medicina e der aula pro pessoal da biologia e da agronomia, vai ser uma merda, cara. Porque eu não manjo nada de agronomia, não manjo nada de biologia de ensino superior. Então, o que eu estou querendo dizer é que, você entende, cada um tem que estar num contexto que é mais condizente com o seu perfil. Se você estiver prestando o ITA, eu posso te ajudar no quê? Em redação, porque eu sou bom em redação de vestibulares tradicionais, tipo FUVEST, VUNESP, PUC, FGV, Mackenzie, ITA, porque tem critérios de correção muito semelhantes. Agora, não vou poder te ajudar em questões de exatas pro ITA, tipo, posso até te dar uma força, mas você concorda que não vai ser a melhor coisa, não vai ser o fator que vai te dar o melhor resultado do mundo? Esse vídeo, cara, tem uma função muito importante, porque muita gente, muito vestibulando, escuta vários conselhos de pessoas aleatórias, pessoas até da família, parentes, colegas, autoridades, entre aspas, do sistema educacional, mas o que a galera não está se tocando é uma coisa muito óbvia, que é o que eu acabei de falar. Você tem que seguir gente que tem resultado, cara. Não adianta nada a pessoa ser o indivíduo mais, com mais boa vontade do mundo, com as melhores intenções, se a pessoa não conquistou previamente aquilo que você está tentando conquistar agora. Você concorda? Então, o conselho que eu dou, com todo respeito, é o seguinte, chegou uma pessoa com pouco resultado, fique ciente que você pode, talvez, assimilar alguma coisa de útil, mas não vai ser a coisa que vai salvar a tua vida, não vai ter o mesmo impacto de escutar alguém que já tem autoridade no assunto, deu pra entender? Ainda mais hoje em dia que, não sei porquê, a galera, os jovens, costumam escutar tudo que os adultos falam, se o professor fala pra você escrever de canetinha preta, você escreve, se o cara fala pra você usar marca-texto, você coloca, achando que isso vai ser um milagre na sua vida. Não vai, cara, não vai. Primeiro que o método de estudo é uma coisa muito pessoal, cada um tem que ter um método personalizado pra atingir os melhores resultados, porque ninguém aprende igual, se todo mundo aprendesse igual, todas as trocentas pessoas que estão na sala de cursinho iam passar, mas a realidade não é essa, a cada 300 alunos numa sala de cursinho, só 10 vão pra segunda fase, tipo isso. Ou seja, tem alguma coisa errada, e tá na hora de você acordar, entendeu? Bom, desculpa se eu fui bem grosso, fui meio incisivo, mas, sinceramente, se você tá prestando vestibular concorrido, se você tá em algum projeto de vida mais audacioso, você precisa de um discurso forte, meu amigo, senão você não sai do lugar, tem que levantar a bunda da cadeira, e acima de tudo, não basta ter conhecimentos técnicos, conhecimentos teóricos que a escola ensina, você tem que ter sagacidade, tem que ter esperteza, pra sacar as coisas, e tentar contornar essa trajetória cheia de obstáculos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, junte-se à Legião de Ouro, nosso grupo exclusivo do Facebook, pra receber conteúdos gratuitos sobre vestibular, o link tá aqui na descrição do vídeo, e, mais importante, se você quer aprender a escrever uma redação de sucesso pro vestibular em apenas 3 passos, é muito simples, basta você baixar o meu e-book gratuito, o link tá aqui na descrição do vídeo, entra no meu site e baixa o e-book, é totalmente grátis, aproveita esse presentão que eu tô dando pra você como forma de retribuição, a todo mundo e a você que segue meu trabalho e confia nesse projeto, beleza? Um grande abraço e até a próxima, fui!